Um ano após o acidente aéreo que vitimou o então candidato à presidência Eduardo Campos, a Academia Mahatma, uma das principais prejudicadas com o ocorrido, ainda tenta se recuperar dos prejuízos sofridos. A gente ainda está numa defasagem muito grande de alunos, a gente está com uma média de 100 alunos, onde a gente tinha um universo de 700, 750 alunos. Sem ajuda de custos, simplesmente com a solidariedade das pessoas. Num primeiro momento o Colégio Estela Mares emprestou para a gente durante 11 meses uma sala, a gente recuperou alguns aparelhos, fomos para lá, ficamos lá esse período de 11 meses. A Academia Fênix emprestou dois dias de água lá das piscinas, a gente ficou, ainda está lá porque a gente não está utilizando as piscinas, perdeu todo o encanamento dessa piscina aqui, foi refeito toda a parte de azulejo da piscina, estamos refazendo a parte de teto agora, que uma coisa que aconteceu foi fruto da infiltração da época, porque ficou descoberto aqui em cima e agora está sendo recuperado aqui. O empresário diz que o prejuízo é incalculável e que todos os reparos até então saíram do próprio bolso. O partido disse que ia pagar, se não pagasse o partido se responsabilizaria, tudo. E gradativamente a partir do momento que acabou as eleições, aquela velha máxima de político. Antes promete tudo e depois sai da raia. E é o que eles fizeram e que estão fazendo. Agora já numa tentativa completamente diferente, tentativa de obstruir justiça. Vizinho ao local da tragédia, Dona Almerinda relembra os sentimentos na hora do acidente, um ano depois. A coisa que vai ficar na cabeça da gente a vida toda. É como a gente tivesse... Aliás, vivemos uma tragédia. Você vê tudo estourando dentro da casa da gente. Meu quarto ficou detornado. Até pedaço de gente entrou no meu quarto. Não dá para explicar para você o que foi. Mas foi uma coisa incrível. Não tem como você explicar. Você entra e fala, não estou acreditando. Tudo arrebentado. O chão estava a uma altura imensa de terra, de pedra. Não tem nenhuma esperança. Sinceramente, não. Porque se a academia, que era maior o prejuízo e eles não fizeram nada, imagina a gente. O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, diz que não pode fazer acordos sobre indenizações sem antes esgotar todos os recursos na justiça na defesa do recurso público. Conforme determina a lei.